Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance para nós, junto a seu Filho Jesus, a graça de um coração aberto e acolhedor a esta Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, versículos de 1 a 9 e depois o versículo 12. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos de 1 a 9 e depois o versículo 12. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Versículo 12. Mediu de novo mil covados e me fez atravessar a água que me subiu até os joelhos. Mediu de novo mil covados e me fez atravessar a água que me subiu até os quadris. Mediu, enfim, mil covados e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo que as águas tinham crescido e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Viste, filho do homem, falou-me e me levou ao outro lado da torrente. Ora, retornando, avistei nas duas margens da torrente uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, dirigem-se para a parte oriental. Elas descem à planície do Jordão. Elas se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Em toda parte, aonde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver. E haverá lá grande quantidade de peixes. Tudo que essa água atingir se tornará sã e saudável. E em toda parte, aonde chegar a torrente, haverá vida. Ao longo da torrente, em cada uma de suas margens, crescerão árvores frutíferas de toda espécie. E sua folhagem não murchará. E não cessarão jamais de dar frutos, todos os meses, frutos novos. Porque essas águas vêm do santuário. Seus frutos serão comestíveis. E suas folhas servirão de remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Nós ouvimos neste trecho do livro do profeta Ezequiel. Que o profeta é conduzido a esta visão. Onde ele vê uma grande torrente de água que sai do santuário de Deus. E esta grande torrente de água se forma, se transforma em um grande rio. Que vai gerando vida da margem direita e da margem esquerda. Por todo o local que ela passa. Meu irmão, minha irmã. Como nós sabemos, este santuário do Senhor. Nós podemos compreendê-lo como a igreja. Nós podemos compreendê-lo como o corpo místico do Senhor. Que espalha a sua graça por sobre toda a terra. E onde esta graça alcança. Onde este rio de água viva. Como o nosso Senhor falou no Evangelho à Samaritana. Onde este rio de água viva chega. Ali tudo é transformado. Quem consegue entender esta palavra. Quem busca viver da graça de Deus. Confiando no Senhor. Se entregando a Ele. É como esta fonte de água. Que jorra para todos aqueles que podem se aproximar. E querem se aproximar de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã. Nós não devemos nos afastar do santuário do Senhor. Nós não devemos nos afastar da casa do Senhor. Porque é lá onde a vida acontece. Onde a graça maravilhosa da Eucaristia. Do corpo e do sangue do Senhor estão presentes. É de lá que jorra a graça para o mundo. O Senhor hoje nos convida a reconhecer esta grande dádiva que Ele tem para nós. Ele é através da sua igreja. Ele, através do corpo e do sangue do Senhor, continua a derramar as suas bênçãos sobre o mundo. E nós não podemos nos afastar. Sejamos como aquelas árvores frutíferas que estão à beira do rio, à beira do riacho, bebendo desta água, alimentando-se desta água. Você é convidado, meu irmão, minha irmã, você é convidada a estar sempre na presença de Deus. Sempre na sua casa. Sempre na igreja do Senhor. Sempre se alimentando do seu corpo e do seu sangue. Para que a graça de Deus também seja percebida na sua vida. E que você possa, então, dar frutos para o Senhor. O Senhor deseja isto. O Senhor deseja que você brilhe. O Senhor deseja que você frutifique para a vida e não para a morte. Não que você se afaste dEle, mas que você esteja próximo a Ele. Próximo da sua igreja. Próximo ao seu altar. Próximo do corpo e do sangue do Senhor. Que nós possamos viver mais próximos de Deus. E hoje também vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto